Quanto custa um milagre? Uma garotinha esperta de apenas 6 anos de idade ouviu seus pais conversando sobre seu irmãozinho mais novo. Tudo que ela sabia era que o menino estava muito doente e que estavam completamente sem dinheiro. Iriam se mudar para um apartamento num subúrbio no próximo mês, porque seu pai não tinha recursos para pagar as contas do médico e o aluguel do apartamento. Somente uma intervenção cirúrgica muito cara poderia salvar o garoto e não havia ninguém que pudesse emprestar-lhes o dinheiro. A menina ouviu seu pai dizer a sua mãe chorosa com um sussurro desesperado. Somente um milagre poderá salvá-lo. Ela foi ao seu quarto e puxou o vidro de gelatina de seu esconderijo no armário. Despejou todo o dinheiro que tinha no chão e contou-o cuidadosamente três vezes. O total tinha que estar exato. Não havia margem de erro. Colocou as moedas de volta no vidro com cuidado e fechou a tampa. Saiu devagarinho pela porta dos fundos e andou cinco quarteirões até chegar à farmácia. Esperou pacientemente que o farmacêutico a visse e lhe desse atenção, mas ele estava muito ocupado no momento. Ela então esfregou os pés no chão para fazer barulho e nada. Limpou a garganta com o som mais alto que pôde, mas nem assim foi notada. Por fim, pegou uma moeda e bateu no vidro da porta. Finalmente foi atendida. O que você quer? Perguntou o farmacêutico com voz aborrecida. Estou conversando com meu irmão que chegou de Chicago e que não vejo há séculos, disse ele sem esperar resposta. Bem, eu quero lhe falar sobre meu irmão, respondeu a menina no mesmo tom aborrecido. Ele está realmente doente. E eu quero comprar um milagre. Como? Balbuciou o farmacêutico admirado. Ele se chama Andrew e está com alguma coisa muito ruim crescendo dentro de sua cabeça. E papai disse que só um milagre poderá salvá-lo. E é por isso que eu estou aqui. Então, quanto custa um milagre? Não vendemos milagres aqui, garotinha. Desculpe, mas não posso ajudá-la, respondeu o farmacêutico com um tom mais suave. Escute, eu tenho dinheiro para pagar. Se não for suficiente, conseguirei o resto. Por favor, diga-me quanto custa, insistiu a pequena. O irmão do farmacêutico era um homem gentil. Deu um passo à frente e perguntou à garota. Que tipo de milagre seu irmão precisa? Não sei, respondeu ela, levantando os olhos para ele. Só sei que ele está muito mal e mamãe diz que precisa ser operado. Como papai não pode pagar, quero usar meu dinheiro. Quanto você tem? Perguntou o homem de Chicago. Um dólar e onze centavos, respondeu a menina num sussurro. É tudo que tenho, mas posso conseguir mais se for preciso. Puxa, que coincidência, sorriu o homem. Um dólar e onze centavos. Exatamente o preço de um milagre para irmãozinhos. O homem pegou o dinheiro com uma mão e dando a outra mão a menina disse Leve-me até sua casa. Quero ver seu irmão e conhecer seus pais. Quero ver se tenho o tipo de milagre de que você precisa. Aquele senhor gentil era um cirurgião, especializado em neurocirurgia. A operação foi feita com sucesso e sem custo algum. Alguns meses depois, Andrew estava em casa novamente, recuperado. A mãe e o pai comentavam alegremente sobre a sequência de acontecimentos ocorridos. A cirurgia, murmurou a mãe, foi um milagre real. Gostaria de saber quanto deve ter custado. A menina sorriu. Ela sabia exatamente quanto custa um milagre. Um dólar e onze centavos. Mais a fé de uma garotinha. A maior dor. Qual é a maior dor? Você já pensou nisso? Um jovem deixou um bilhete aos familiares pouco antes de cometer suicídio e expressou no papel o que estava sentindo. Disse ele que a maior dor na vida não é morrer, mas ser ignorado. É perder alguém que nos amava e que deixou de se importar conosco. É ser deixado de lado por quem tanto nos apoiava e constatar que esse é o resultado de nossa negligência. A maior dor na vida não é morrer, mas ser esquecido. É ficar sem um cumprimento após uma grande conquista. É não ter um amigo telefonando só para dizer olá. É ver a indiferença num rosto quando abrimos nosso coração. O que muito dói na vida é ver aqueles que foram nossos amigos sempre muito ocupados quando precisamos de alguém para nos consolar e nos ajudar a reerguer o nosso ânimo. É quando parece que nas aflições estamos sozinhos com as nossas tristezas. Muitas dores nos afetam, mas isso pode parecer mais leve quando alguém nos dá atenção. É bem possível que esse jovem tenha tido seus motivos para escrever o que escreveu. Todavia, em nenhum momento deve ter pensado naqueles que o rodeavam. Se pudesse sentir a dor de um coração de mãe dilacerado ante o corpo sem vida do filho amado. Se pudesse experimentar o sofrimento de um pai que tenta em vão saber do filho morto o que o levou a tamanho desatino. Se sentisse o desespero de um irmão que busca resposta nos lábios imóveis do ser que lhe compartilhou a infância. Se pudesse suportar, ainda que por instantes, a dor de um amigo sincero a contemplar seus lábios emudecidos no caixão. Certamente, mudaria seu conceito sobre a maior dor. Se você pensa que está passando pela maior dor que alguém pode experimentar, considere o seguinte. Uma mãe que chora sobre o corpo do filho querido que foi alvo das bombas assassinas em nome das guerras frias e cruéis. Uma criança debruçada sobre o corpo inerte da mãe, atingida por granadas mortíferas. Um órfão de guerra que é obrigado a empunhar as mesmas armas que aniquilaram seus pais. Um pai de família que assiste o assassinato dos seus de mãos amarradas. Enfim, pense um pouco nessas outras dores. Pense um pouco nos tantos corações que sofrem dores mais amargas que as suas. E se ainda assim você estiver certo de que a sua dor é maior, lembre-se daquela mãe que um dia assistiu a crucificação do seu filho inocente, sem poder fazer nada. Lembre-se também daquele que suportou a cruz do martírio, mas não perdeu a confiança no pai que tudo sabe. E se ainda assim você achar que é o maior dos sofredores, considere que talvez o egoísmo esteja prejudicando a sua visão. Descobrir qual é a maior dor é muito difícil, mas a maior decepção é fácil de deduzir. É a daqueles que se suicidam pensando que extinguirão a vida e com ela todos os problemas. Esses saem do corpo, mas indubitavelmente não saem da vida, e muito menos acabam com os problemas. Portanto, por mais difícil que esteja a situação, nunca vale a pena buscar esta porta falsa chamada suicídio. É importante lembrar sempre, por mais escura e longa que seja a noite, o sol sempre volta a brilhar. E por mais que pensemos estar em solidão, temos sempre conosco um amigo fiel e dedicado, que jamais nos abandona. O Meigo Rabi da Galileia. Pense nisso. Enfrentando a Depressão Considerada pelos especialistas como o mal do século XXI, a depressão já atinge cerca de 15% da população mundial. A depressão é um estado d'alma que tem como causa diversos fatores, mas o principal deles, e muitas vezes ignorado pelos especialistas, está radicado no cerne do espírito imortal. O Espírito Eterno é herdeiro de si mesmo. Pela lei de causa e efeito, ele traz ao nascer as experiências acumuladas ao longo dos milênios. O que geralmente ocorre, é que o Espírito que se reconhece culpado, cria inconscientemente, um mecanismo de autopunição. Sabe que infringiu as leis divinas, e por isso não se permite ser feliz. Assim, nos porões da consciência, ao que Freud chama ID, estão esses clichês mentais, que muitas vezes são causadores de depressões graves. Por essa razão, nem sempre é possível reverter esse mal sem uma ação profunda e efetiva nas raízes do problema. O que acontece muitas vezes, é que sem se aperceber da gravidade da enfermidade, muitos pais fortalecem as bases da depressão nos primeiros anos de existência dos filhos, adotando um comportamento inadequado. Quando a educação se baseia principalmente em questões materiais, visando uma projeção social, e a abastança financeira do ser, geralmente, está se criando fortes bases para que a depressão possa se instalar. Um exemplo simples está no fato de pais e educadores massificarem a ideia de que o sucesso é de quem consegue um lugar de destaque na sociedade, e que vencer na vida significa ter um cargo importante e dinheiro sobrando. Desde pequena, a criança aprende a fazer cálculos, ouve falar em investimentos financeiros, juros, aprende a comparar seus brinquedos com os do amigo, o carro do pai com o carro do vizinho, etc. É iniciada desde cedo num mundo de competições, de concorrências, de incentivo ao ter, em detrimento do ser. Por tudo isso, quando essa criança se torna adulta e mergulha numa profissão, não está preparada para lidar com as emoções e fraquezas que trouxe consigo de outras eras. Saberá muito bem calcular o quanto o seu colega ganha mais do que ele, mas não sabe subtrair uma simples ofensa do companheiro de trabalho. Saberá lutar pela primeira posição na empresa, mas não sabe tolerar a mínima frustração de um afeto não correspondido. Conseguirá traçar metas brilhantes para elevar os lucros da empresa, mas não consegue vencer o abismo que o distancia dos entes queridos. Criará estratégias eficientes para elevar-se na hierarquia, galgando postos de relevância, mas não compartilha a mínima tarefa em equipe. E quando não consegue nenhuma dessas façanhas que julga importantes, frustra-se e acredita-se imprestável, impotente, inútil. E no final de tudo, aparece a depressão. Esse mal que tem origem nas raízes do ser imortal e que é a causa de muitas desgraças nos dias atuais. Outro ponto falho é deixar de passar as crianças a ideia de Deus como um pai amoroso e justo, além de extremamente misericordioso. Se ele cresce com a certeza da existência de Deus e do seu amor, saberá confiar e alimentar a esperança de dias melhores, mesmo tendo que enfrentar algumas noites sem estrelas. A criatura que crê em Deus jamais se desespera, mesmo sabendo-se devedora das leis que regem a vida, pois tem a certeza de que Deus não quer o castigo, nem a morte daquele que dá um passo em falso. Sabe que Deus deseja, tão somente, que acertemos o passo no compasso das suas soberanas leis. Se o seu coração lhe diz que você já tropeçou antes e as feridas abertas em sua alma o impedem de ser feliz, é momento de parar um instante para refletir. É o momento de abrir a alma ao Criador, reconhecendo os atos insanos e rogar o seu perdão em forma de oportunidades para refazer o caminho. Certamente, ouvirá a resposta do Pai amoroso a lhe dizer com suavidade, Filho, cada dia que amanhece é a renovação da minha confiança na sua redenção, no seu aprendizado, no seu progresso, como filho da luz que é. E enquanto houver dias amanhecendo, você saberá que o convite do Criador está se repetindo ao seu coração de filho bem amado. Tesouros íntimos Se você recebesse a notícia de que sua cidade será destruída em poucas horas, certamente buscaria fugir o mais depressa possível. E nesse caso, o que levaria na bagagem? Quando os soldados de Ciro o Grande estavam prestes a invadir a cidade de Priene, na Jônia, a população preparava-se para a fuga. Homens e mulheres, moços e velhos, atropelavam-se em desespero, tentando salvar seus pertences mais valiosos. Apenas um homem se mantinha calmo. Era o filósofo Bias, famoso por seus dotes de cultura, moral e virtude. Era tão ponderado e íntegro que foi considerado um dos sete sábios da antiga Grécia. As pessoas, vendo-o tranquilo e sereno, perguntaram se ele não iria preparar a carga que deveria levar, e ele respondeu simplesmente, eu trago tudo comigo. Aquele nobre cidadão guardava consigo os patrimônios mais valiosos da retidão, bondade e inteligência que ninguém lhe roubaria. E eram esses valores que lhe permitiam colocar-se acima das inquietações daquela hora e das preocupações com os bens efêmeros da terra. Sem dúvida, somente as pessoas que constroem essas virtudes e cultivam a fé em Deus podem permanecer tranquilas diante de qualquer situação, por mais grave que seja. Ante a notícia, por exemplo, de uma guerra atômica capaz de aniquilar a raça humana, muitos se desesperariam e o caos se estabeleceria em pouco tempo. Só aquele que edificou na própria intimidade os valores imperecíveis manteria a calma. Teria certeza da providência divina e da sobrevivência da alma. A lógica e a razão lhe dariam a convicção de que se tudo fosse destruído, nós continuaríamos a viver, pois somos imortais. Estaria certo de que Deus não nos deixará o desamparo. Se não houver condições de vida na terra, o Senhor nos dará outro lugar para morar, pois na sua casa, que é o universo infinito, há muitas moradas. O medo, a insegurança e o desejo de posse têm sido os grandes responsáveis pelo desespero e pela depressão de muitas criaturas. A insegurança, filha da falta de fé, gera uma espécie de ansiedade que facilmente conduz à depressão, infelicitando e matando a esperança. O desejo desequilibrado de posse é um forte componente para o nascimento e a sustentação da violência e do desespero. A vida agitada, as privações materiais, as provações morais, os conflitos de convivência familiar ou social, só serão superados com tranquilidade por aqueles que cultivam a paz na intimidade. Esses e somente esses é que permanecerão serenos diante de qualquer situação, por mais grave que seja. A exemplo do filósofo Bias dirão, eu trago tudo comigo. A esse estado de alma é que Jesus se referia falando dos tesouros que a traça não come, nem a ferrugem corrói e que ladrão nenhum rouba. São bens eternos e indestrutíveis. Você é um ser criado para a eternidade. É como uma chama que jamais se apagará. Procure cultivar as virtudes que o libertarão das misérias próprias da inferioridade humana. E lembre-se sempre, você é herdeiro de Deus. O universo lhe pertence. Para conquistá-lo, basta fazer a parte que lhe cabe nesta bendita escola chamada Terra, que representa um grão de areia diante do infinito. Por tudo isso, vale a pena começar agora a cultivar os tesouros morais que nos credenciarão ao voo definitivo, rumo à grande luz, rumo aos altos cimos, onde a felicidade já é uma realidade. Pense nisso. Sempre com Deus Lembra-te de Deus para que saibas agradecer os talentos da vida. Se te encontras cansado, pensa nele, o eterno Pai que jamais descansa. Como nos ensinou o próprio Jesus, o Pai trabalha constantemente. Se te encontras triste, eleva a Deus os teus sentimentos, meditando na alegria solar com que todas as manhãs a infinita bondade do Pai dissolve as trevas, anunciando um dia novo de oportunidades. Se estás doente, se estás doente, pensa em como Deus na sua compaixão e equilíbrio reajusta os quadros da natureza. Pensa em como após a tempestade que arranca árvores centenárias e destrói montanhas, tudo se acerena. Se te sentes incompreendido, ainda assim, volta-te para Deus. Ele, o eterno doador de todas as bênçãos, quantas vezes é incompreendido pelas criaturas que criou e sustenta. Mesmo assim, a sua paciência inesgotável não desanima, aguardando que nos decidamos por abandonar nossas imperfeições. Se te sentes humilhado, entrega a Deus as dores da tua sensibilidade ferida ou do orgulho menos prezado, refletindo no anonimato com que Ele esconde a sua imensa grandeza. servindo-nos todos os dias. Se te sentes sozinho, busca a companhia sublime de Deus na pessoa daqueles que seguem na retaguarda, cambaleantes de sofrimento. Os mais solitários que tu mesmo, que se encontram em provações mais difíceis que as tuas. Procura aqueles que a miséria encara todas as horas e necessitam da tua ajuda para matar a fome, a sede, acalmar a dor. sai de ti mesmo e procura-os. Eles se encontram nas favelas, nas praças, nos hospitais, nos asilos, nas prisões. Talvez, ao teu lado, nos familiares que te esperam um gesto de carinho, uma palavra amiga, um pouco de atenção. Se estás aflito, confia a Deus as tuas ansiedades. fala-lhe de tudo aquilo que te vai na intimidade. E nele, que é o amor, todas as tuas tormentas haverão de se acalmar. Enfim, seja qual for a dificuldade, recorda-o todo misericordioso que não nos esquece. Na oração, haverás de encontrar a força a fim de te ergueres e superares os problemas, pequenos ou grandes, que te estejam a supliciar. Na oração, que é rota de luz, não haverá de te faltar o ânimo para enfrentar mais este dia com coragem, bom ânimo e alegria, porque, afinal de contas, dia como este nunca houve e nem haverá igual. Na vida, auxilia quanto puderes. Faz o bem sem olhar a quem. Imagina que és o lavrador e o teu próximo é o campo. Tu plantas e o outro produz. Tu és o celeiro, o outro é o cliente. Se desejas seguir para Deus, pensa que entre Deus e tu mesmo, o próximo é a ponte. O Criador atende as criaturas através das criaturas. Por isso mesmo, é preciso viver e servir. o que é o amor? Numa sala de aula onde havia várias crianças, uma delas perguntou à professora, professora, o que é o amor? A professora sentiu que a criança merecia uma resposta à altura da pergunta inteligente que fizera. E como já estava na hora do recreio, pediu para que cada aluno desse uma volta pelos jardins da escola e trouxesse o que mais despertasse nele o sentimento de amor. As crianças saíram apressadas e depois de alguns minutos voltaram à sala. A professora esperou que todos se sentassem e quando o silêncio se fez na pequena sala, cobrou a tarefa que lhes dera. Quero que cada um mostre o que trouxe consigo. A primeira criança disse, eu trouxe esta flor, não é linda? A segunda falou, eu trouxe esta borboleta, veja o colorido de suas asas, vou colocá-la em minha coleção. A terceira criança completou, eu trouxe este filhote de passarinho, ele havia caído do ninho junto com outro irmão, não é uma gracinha? E assim as crianças foram mostrando tudo o que tinham captado lá fora, que pudesse representar o amor. Terminada a exposição, a professora notou que uma das crianças tinha ficado quieta o tempo todo. Ela estava muito envergonhada, pois nada havia trazido. Então, a professora se aproximou dela e lhe perguntou, meu bem, por que você não trouxe nada? E a criança timidamente respondeu, desculpe professora, eu vi a flor e senti o seu perfume, pensei em arrancá-la, mas preferi deixá-la para que seu perfume exalasse por mais tempo. Vi também a borboleta, leve e colorida, ela parecia tão feliz que não tive coragem de aprisioná-la. Achei um passarinho caído entre as folhas, mas ao subir na árvore notei o olhar triste de sua mãe e preferi devolvê-lo ao ninho. Portanto, professora, trago comigo o perfume da flor, a sensação de liberdade da borboleta e a gratidão que senti nos olhos da mamãe passarinho ao ver seu filhote de volta são e salvo. Como posso mostrar o que trouxe? A professora agradeceu a todos e olhando a criança de mãos vazias lhe disse, você foi a única criança que percebeu que só podemos trazer o amor no coração. Se você já consegue perceber as belezas que Deus criou para enfeitar o planeta que nos serve de morada, não queira reter essas maravilhas para si somente, pois isso não é amor, é egoísmo. se você admira as flores, deixe-as no lugar em que estão para que os outros possam sentir também o seu perfume e admirar a sua beleza. Se você se extasia contemplando a leveza dos pássaros a deslizar nos ares, não os prenda em gaiolas para que outras pessoas possam admirá-los também. Se você aprecia ver os rios de águas cristalinas a correr por entre as pedras, não lhes polua o leito para que outros olhos possam contemplá-los igualmente. Se você gosta de banhar-se nas águas limpas do oceano, não lhes turve a limpidez para que todos possam usufruir desta maravilha. Se você se sente bem respirando o ar puro, preserve-o para que todos possam desfrutar desse benefício. E por fim, lembre-se, o verdadeiro sentimento de amor só pode ser conduzido no próprio coração. Não estrague o seu dia. Você já experimentou alguma vez aquele amanhecer sombrio em que tudo lhe parece amargo? Esses dias aparentemente têm os mesmos aspectos para todos nós, mas são vividos de maneira diferente, variando de indivíduo para indivíduo. Alguns ficam tristes e quase calados. Buscam isolar-se para evitar qualquer contato com alguém que lhes faça perguntas sobre o que está acontecendo, por que está assim, etc. Outros deixam o mau humor dirigir seus passos e em poucos minutos azedam todo o ambiente em que se encontram. Distribuem gestos bruscos, falam com irritação, respondem com azedume, culpam os outros por tudo de errado que acontece. E a resposta para comportamentos desse tipo logo se faz sentir no organismo, em forma de azia, enxaqueca, dores musculares, entre outros males. E o pior de tudo é que nem sabemos o porquê de tanta irritação. não paramos um pouco para meditar sobre a situação em que nos encontramos nem para mudar o curso dos acontecimentos. De maneira irrefletida, estragamos o nosso dia movidos por um estado d'alma que nos toma de assalto e no qual nos deixamos mergulhar sem refletir. Passados esses momentos amargos, ficam a desagradável sensação de mal-estar, de indisposição, de sentimentos feridos, de relacionamento comprometido. Assim, se você sentir que está diante de uma manhã sombria, de um momento amargo, vale a pena tomar medidas urgentes para não se deixar cair nas armadilhas. Se ainda está em casa, faça uma prece antes de sair. Se estiver no trabalho, busque um local que lhe permita ficar só por um instante. Respire fundo e eleve o pensamento a Deus, rogando forças e discernimento para não se deixar levar por circunstâncias desagradáveis. Lembre-se sempre que todos temos momentos difíceis e que só depende de nós complicá-los ainda mais ou sair deles com sabedoria e bom senso. Lembre-se ainda que por mais difícil que esteja a situação, ela será tragada pelas horas e substituída por momentos mais leves e mais felizes. Por essa razão, nunca valerá a pena estragar o seu dia. Pense nisso. Não estrague o seu dia. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve ver ter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações ainda mesmo afetivas jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Divino Farol Conta-se que um capitão ainda bastante jovem tinha acabado de se formar na escola de oficiais da marinha e estava servindo num grande navio de guerra. Sua frota estava fazendo exercícios no arquipélago em meio a milhares de ilhas. Eles já estavam chegando ao final do dia. O tempo estava péssimo com névoa densa e a visibilidade muito ruim. Num certo momento o vigia avisou ao comandante que haviam a luz piscando do lado direito. O comandante perguntou se a luz estava constante ou em movimento e o vigia confirmou que a luz estava parada e num curso de colisão. O comandante mandou uma mensagem para o suposto navio informando que ele estava numa rota de colisão e que seria necessário mudar seu curso em 20 graus imediatamente. Recebeu a seguinte mensagem. É melhor vocês mudarem seu percurso imediatamente. O capitão pensou que a tripulação do outro navio não sabia quem ele era e transmitiu outra mensagem. Eu sou um capitão por favor mude seu percurso em 20 graus. Veio outra mensagem. Eu sou marinheiro de segunda classe senhor e estou alertando que é preciso mudar o curso do seu navio senhor. O comandante ficou enfurecido e enviou sua mensagem final. estou no comando da mais importante nau da frota não podemos manobrar tão rápido mude seu curso imediatamente isto é uma ordem. Então o comandante recebeu a mensagem final senhor é impossível mudar nossa rota isto aqui é um farol e eu sou apenas o faroleiro. Ao longo da sua trajetória evolutiva não foram poucas as vezes que homens investidos de cargos importantes ou em posições de destaque tem se deixado levar pela soberba e pela vaidade a ponto de não perceber a realidade que o encerca. A história registrou inúmeras dessas situações mas a mais célebre foi a ocorrida com Jesus. Quando o mestre de Nazaré se posicionou diante dos doutores da lei dos poderosos dos que se julgavam acima do bem e do mal qual o farol iluminando a noite escura dos corações foi crucificado. Aqueles homens não admitiam que um simples carpinteiro sem títulos nem riquezas materiais pudesse lhes indicar o rumo que deveriam seguir para evitar o naufrágio na escuridão das próprias trevas. Investidos dos poderes transitórios e das glórias terrenas fecharam os olhos para a grande luz que veio à terra para iluminar consciências e perfumar corações. Enseguecidos pelo brilho do ouro desdenharam o maior tesouro já conferido à humanidade. Pseudos sábios iludidos pela prepotência do falso saber desprezaram aquele que foi e continua sendo o maior sábio de que se tem notícia. Cegos pelo preconceito de raça de casta e de religião não aceitaram a orientação do sublime farol que veio a este mundo de misérias para conduzi-lo como nau desorientada ao porto seguro de um reinado diferente que ele próprio exemplificou. E não obstante todas as resistências oferecidas pelos poderosos daquele tempo e por alguns da atualidade, o divino farol continua orientando a todos os que cansados de se debater na noite escura dos sofrimentos e nas tempestades geradas pela ignorância desejam chegar a um porto seguro e assim prosseguirá até que todas as ovelhas do aprisco voltem ao seu redio até o final dos tempos conforme ele mesmo afirmou. Jesus é estrela de primeira grandeza fez-se na terra um humilde carpinteiro para se achegar aos corações doridos daqueles que estavam dispostos a saciar a sede de esperança e seguir seus passos luminosos. E embora desprezado por muitos continua sendo o divino farol a indicar o caminho que conduz ao Pai através dos seus luminosos ensinamentos. Deus não tem pressa Você já se deu conta de que Deus não tem pressa? A pressa é um dos maiores mares dos tempos modernos. É como se a humanidade desejasse acelerar os acontecimentos num período de tempo muito curto. E a educação das nossas crianças não foge à regra. Quando nosso filho procede com infantilidade aos cinco anos de idade por exemplo dizemos Por que não se comporta como um homenzinho? Qualquer pessoa sensata sabe que ele não é um homenzinho mas queremos que a criança haja como adulto não porque seja bom para ela mas porque é conveniente para nós. Talvez não porque achemos isso certo mas porque estamos impacientes. Roubamos os nossos filhos quando os fazemos atravessar as pressas à infância. Também a nós logramos porque perdemos a oportunidade de nos deixar contagiar pela sua inocência sua curiosidade espontânea sua admiração natural sua alegria sem restrições. Muitas vezes a nossa impaciência impede o desenvolvimento de grandes inteligências e de grandes almas porque esquecemos de que a assimilação do bem é um processo lento. Certa vez um pai perguntou ao diretor de uma universidade se o currículo escolar não poderia ser simplificado para que seu filho pudesse ir por um caminho mais curto. Sem dúvida respondeu o educador tudo depende porém do que o senhor queira fazer do seu filho. Quando Deus quer fazer um carvalho leva cem anos. Quando quer fazer uma abóbora precisa apenas de três meses. É comum nos esquecermos de que as engrenagens das nossas vidas estão interligadas com as do Criador. Assim sendo, como os dentes das engrenagens dos planos de Deus são mais fortes do que os das nossas, quando aceleramos mais que Deus, as nossas se quebram. E por essa razão, cansamos-nos, despedaçamos-nos. A natureza nos oferece muitas indicações de que o nosso ritmo alucinado não é normal. Quando saímos dos lugares superlotados, fugimos dos horários e andamos por entre as árvores que crescem devagar e as montanhas silenciosas que parecem estar sempre tranquilas, absorvemos um pouco da serenidade e da calma da natureza. Mas jamais devemos confundir paciência com passividade, inércia, esperando que tudo seja feito para nós. Paciência é determinação de começar cedo a empregar o tempo para realizar coisas úteis. A melhor ilustração de tudo isso pode ser o caso da menina que disse a mãe logo depois que uma senhora de cabelos brancos saiu de sua casa. Se eu pudesse ser uma velha assim, tão simpática e tão boazinha, não me importaria de envelhecer. Está muito bem, respondeu a mãe. Se você quer ser uma velha assim, convém começar desde já, pois ela não ficou assim às pressas. Pense nisso. O sol leva todo o tempo que lhe é necessário para nascer e se pôr. Não é possível apressá-lo. O gelo no lago se derreterá quando a temperatura do ar for apropriada. As aves migratórias chegarão e partirão quando estiverem prontas para isso. Até as invenções sobre as quais o homem aparentemente exerce absoluto controle só chegam no tempo próprio quando a oportunidade amadureceu e a cultura está pronta para recebê-las. Uma vez mais, o mestre de Nazaré tinha razão ao dizer primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Quis com isso dizer que tudo vem a seu tempo sem pressa nem desespero. Pensemos nisso. A montanha da vida A vida pode ser comparada à conquista de uma montanha. Como a vida, ela possui altos e baixos para ser conquistada, deve merecer detalhada observação, a fim de que a chegada ao topo se dê com sucesso. Todo alpinista sabe que deve ter equipamento apropriado. Quanto mais alta a montanha, maiores os cuidados e mais detalhados os preparativos. No momento da escalada, o início parece ser fácil. Quanto mais subimos, mais árduo vai se tornando o caminho. chegando a primeira etapa, necessitamos de toda a força para prosseguir. O importante é perseguir o ideal, chegar ao topo. À medida que subimos, o panorama que se descortina é maravilhoso. As paisagens se desdobram à vista, mostrando-nos o verde intenso das árvores, as rochas pontiagudas desafiando o céu. Lá embaixo, as casas dos homens tão pequenas. É dali, do alto, que percebemos que os nossos problemas, aqueles que já foram superados, são do tamanho daquelas casinhas. Pode acontecer que um pequeno descuido nos faça perder o equilíbrio e rolemos montanha abaixo. Batemos com violência em algum arbusto e podemos ficar presos na frincha de uma pedra. É aí que precisamos de um amigo para nos auxiliar. Podemos estar machucados, feridos ao ponto de não conseguir por nós mesmos sair do lugar. O amigo vem e nos cura os ferimentos. Estende-nos as mãos, puxa-nos e nos auxilia a recomeçar a escalada. Os pés e as mãos vão se firmando. A corda nos prende ao amigo que nos puxa para a subida. Na longa jornada, os espaços acima vão sendo conquistados dia a dia. Por vezes, o ar parece tão rarefeito que sentimos dificuldade para respirar. O que nos salva é o equipamento certo para este momento. Depois, vem as tempestades de neve, os ventos gelados, que são os problemas e as dificuldades que ainda não superamos. Se escorregamos numa ladeira de incertezas, podemos usar as nossas habilidades para parar e voltar de novo. Se caímos num buraco de falsidade de alguém que estava coberto de neve, sabemos a técnica para nos levantar sem torcer o pé e sem machucar quem esteja por perto. Para a escalada da montanha da vida, é preciso aprender a subir e descer, cair e levantar, mas voltar sempre com a mesma coragem. Não desistir nunca de uma nova felicidade, uma nova caminhada, uma nova paisagem, até chegar ao topo da montanha. Para os alpinistas, os mais altos picos são os que mais os atraem. Eles desejam alcançar o topo e se esmeram. Preparam-se durante meses, selecionam uma equipe, material, e depois se dispõem para grande conquista. Um desses arrojados alpinistas, Valdemar Niklevics, o brasileiro que conquistou o Everest e disse, quem de nós não quer chegar ao alto de sua própria montanha? Todos nós temos um desejo, um sonho, um objetivo, um verdadeiro Everest. e este Everest não tem 8.848 metros de altitude, nem está entre a China e o Nepal. Este Everest está dentro de nós. É preciso ir em busca deste Everest, de nossa mais profunda realização. Carta de Deus Você já pensou em receber uma carta de Deus? Se Deus lhe escrevesse, o que será que ele teria para lhe dizer? Talvez a carta começasse assim. Olá, como você acordou esta manhã? Eu observei e esperei, pensando que você falaria comigo, mesmo que fossem apenas umas poucas palavras, para saber minha opinião sobre alguma coisa, ou me agradecendo por algo de bom que lhe aconteceu ontem. Mas eu notei que você estava muito ocupado, tentando encontrar uma roupa que ficasse bem em você para ir ao trabalho. Então eu esperei outra vez. Quando você correu pela casa de um lado para outro, já arrumado para sair, eu estava lá. Seriam certamente poucos minutos para você dizer alô, mas você estava realmente muito ocupado. Você se deu conta de que tinha que esperar alguns minutos e os gastou sentado em uma cadeira fazendo nada. Estava apenas sentado. Então, eu vi que você se levantou rapidamente e eu pensei que você queria falar comigo, mas você correu ao telefone e ligou para um amigo, a fim de contar-lhe as últimas novidades. Eu vi quando você foi para o trabalho e eu esperei pacientemente o dia inteiro. Com todas as suas atividades, eu achei que você estaria realmente muito ocupado para dizer alguma coisa. Notei que antes do almoço, enquanto esperava a refeição, você olhou ao redor, mas não foi desta vez. Talvez se sentisse um pouco sem jeito ou com vergonha de falar comigo em público. Vi quando você observou alguns de seus amigos fazendo uma breve oração antes do almoço, mas você não teve coragem. tudo bem, o dia ainda não havia acabado e eu tinha esperança de que você falasse comigo hoje. Você foi para casa e parecia que tinha muitas coisas a fazer. Depois que terminou algumas delas, ligou a televisão e gastou bastante tempo na frente dela curtindo a programação. Eu esperei pacientemente outra vez enquanto você jantava e mais uma vez você não falou comigo. Enfim, chegou a hora de ir para a cama, chegou a hora de dormir. Pensei que naquele momento você se lembraria de mim, ao menos para agradecer pelo dia que passou, mas você devia estar muito cansado. Depois que disse boa noite para sua família, pulou na cama e dormiu rapidamente. Tudo bem, talvez você não soubesse que eu estou sempre ao seu lado, mas eu tenho muita paciência, muito mais do que você possa imaginar. Desejo ensiná-lo como ser paciente com as outras pessoas e como ser bom. Eu amo tanto que espero todos os dias um sinal seu, um simples gesto, uma curta oração, um pensamento de agradecimento. Sabe, meu filho, é muito difícil manter uma conversa sozinho, um monólogo. O bom mesmo é dialogar, mas infelizmente você não se lembra de mim. Bem, amanhã você vai se levantar outra vez para um novo dia, e mais uma vez eu estarei esperando, talvez em vão, mas com muito amor para você, desejando que você possa me dar alguma atenção, um pouco do seu tempo. Tenha um bom dia, seu amigo, sempre presente, Deus. Talvez essa suposta carta nada tem a ver com você, pois você sempre se lembra de falar com Deus. Mas se alguma coisa lhe chamou atenção, lembre-se de que no mínimo você deve gratidão a Deus pela vida, pelo fato de você estar respirando neste exato momento, por estar com saúde, por poder ouvir, falar, andar. Enfim, agradeça a Deus por ter lhe permitido existir. Pense nisso. sinais de alarme E a família como vai? Você já deve ter ouvido essa pergunta e talvez tenha dado aquela resposta automática. Tudo bem, sem compromisso com a verdade. No entanto, gostaríamos que refletisse um pouco antes de responder. Fazendo uma avaliação superficial, é possível ter a impressão de que está tudo bem, pois é mais fácil admitir isso do que constatar o contrário e ter que tomar providências sérias. como a base de sustentação do lar é o casal, vamos voltar sobre ele a nossa atenção por alguns instantes. A rotina diária muitas vezes nos arrasta tão depressa que nem nos damos conta de que algo não está bem e vamos deixando para pensar nisso depois e o depois nunca chega. Infelizmente, muitos casais só se dão conta disso quando um dos dois pede o divórcio ou simplesmente abandona a família. Para aqueles que desejam sinceramente levar adiante o bendito compromisso do casamento, há alguns sinais de alarme que podem informar a situação de dificuldade antes que a união conjugal se disfarça. Silêncios injustificáveis quando os esposos estão juntos, tédio inexplicável ante a presença do companheiro ou da companheira, ira disfarçada quando o marido ou a esposa emite uma opinião, saturação dos temas habituais tratados em casa e fuga para leituras intermináveis de jornais ou inacabáveis novelas de televisão, irritação gratuita sempre que se aproxima do lar, desinteresse pelos problemas do outro, falta de intercâmbio de opiniões, de diálogo constante, atritos repetidos que desencadeiam discussões irritadiças capazes de provocar agressões desta ou daquela maneira. Esses e outros tantos sinais de alarme indicam que a relação está enferma e precisa de socorro urgente. Portanto, antes que as dificuldades abram abismos intransponíveis e os espinhos da incompreensão produzam feridas de difícil cicatrização, é justo assumir atitudes nobres e tomar providências para sanar os males. Assumir a honestidade que manda abrir o coração um para o outro e permite corrigir as deficiências e reorganizar o campo da afeição. É natural que surjam desacertos, mas ao invés de indiferença ou da separação, busquemos o reajustamento. Não permitir que o cansaço, a acomodação e a apatia acabem destruindo os laços do afeto necessários à manutenção do lar. Um pouco de compreensão, tolerância, renúncia e amizade são antídotos eficazes para um matrimônio enfermo. É importante considerar que a pessoa que escolhemos para formar conosco um lar é alguém que precisa da nossa ajuda, do nosso ombro amigo, do nosso mais puro afeto. é preciso tantas vezes deixar o egoísmo de lado, o orgulho, o tolo ciúme e pensar na felicidade real da família para que possamos sentir que de fato a nossa família vai bem. Para que o casamento dê certo, não é preciso que o esposo e a esposa olhem em demasia um para o outro a fim de perceber e apontar defeitos e dificuldades. Mas é necessário que ambos olhem na mesma direção e mantenham acesa a chama do mesmo ideal. O ideal de construir um mundo melhor a partir da própria família. Não se deixe desestimular. no seu aprendizado diário na caminhada necessária para a evolução você encontra em peços variados ao longo do caminho que parecem destinados a lhe desanimar no longo percurso. Muitas vezes você encontra os chamados inimigos gratuitos os amigos faladores que o deixam em situações difíceis. Outras vezes você se depara com enfermidades físicas com as deficiências de caráter de tanta gente o que lhe provoca profunda tristeza pois são companheiros que não movem uma palha em seu favor embora ocupem seu tempo sempre que encontram a mínima dificuldade. Você tem a sua volta a inflação que cresce e os ganhos o que lhe faz pensar que quanto mais trabalha menos ganha e gasta mais. Você costuma ver desmoronar os mais acalentados sonhos domésticos sem se sentir no direito de fugir. Desmoronam os anseios do cônjuge atencioso e afetuoso, dos filhos estudiosos, responsáveis, respeitosos, da família companheira capaz de supri-lo de energias nas horas apertadas para o seu coração. Como se não bastasse, ainda surge a indiferença que o faz sentir-se solitário no mundo, sem qualquer apoio ou sustentação moral. Contudo, seja qual for a luta que lhe caiba, seja qual for o testemunho que tenha de enfrentar, não se deixe desestimular, não se permita o abatimento. Você não é vítima da vida. Encontra-se unicamente em processo de reeducação, tendo oportunidade de acertar-se com a vida que um dia desrespeitou em vários de seus aspectos. Você que conhece Jesus, ou que um dia ouviu sobre a lei de causa e efeito, deve raciocinar que o bem ou o mal semeado na vida, da vida será colhido, e o seu desconsolo ou o seu desalento em nada colaborará para a resolução dos seus problemas. Você deverá então aprender a analisar melhor as situações pelas quais tenha que passar. Deverá aprender a perdoar, a compreender, a respeitar diferenças, a falar menos, a penetrar melhor as razões das coisas, a condenar menos, a ser mais indulgente. O tempo implacável não para. Assim, se você o aproveitar para aprender a crescer e ser feliz, ele o abençoará com expressiva claridade. Caso o desperdice, recolhendo-se a maldição do desânimo ou a fuga, verdadeiramente terá lançado fora o mais expressivo tesouro que nos é oferecido pelo Criador para que nos façamos ricos e felizes. O tempo. Não se perca nas teias do desestímulo. Confie sempre em Deus, sempre o melhor, dando-lhe chances de brilhar e ser feliz. Pense nisso. Os obstáculos que surgem no seu caminho não são para impedir seus passos, são desafios para serem superados. Cada vez que você consegue vencer uma dificuldade, sai dela mais fortalecido e mais confiante. Assim, não se deixe jamais desestimular em circunstância alguma, pois Deus confia no seu poder de vencer os impedimentos e vencer-se a si mesmo. Aproveitar a vida. É muito comum ouvir-se as pessoas e principalmente os jovens dizendo que querem aproveitar a vida. E isso geralmente é usado como desculpa para eximir-se de assumir responsabilidades. Mas afinal de contas, o que é aproveitar a vida? Para uns, é matar-se aos poucos com as comilanças, bebidas alcoólicas, fumo e outras drogas. Para outros, é arriscar a vida em esportes perigosos, noitadas de orgias, saciedade dos desejos físicos. Talvez isso se dê porque muitos de nós não sabemos por que estamos na terra. E por essa razão desperdiçamos a vida em vez de aproveitá-la. Certo dia, um jovem que trabalhava em uma repartição pública na companhia de outros colegas que fumavam e bebiam todos os finais acompanhá-los. Ele agradeceu e disse que não bebia e que também não lhe agradava a fumaça do cigarro. Os demais riram-se dele e lhe perguntaram com ironia se a religião não lhe permitia. Ao que ele respondeu, a minha inteligência é que me impede de fazer isso. E que inteligência é esta que não lhe permite aproveitar a vida? Perguntaram os dinheiro que ganho para me envenenar? Vocês se consideram muito espertos, mas estão pagando para estragar a própria saúde e encurtar a vida, que para mim é preciosa demais. Observando as coisas sob esse ponto de vista, poderemos considerar que aproveitar a vida é dar-lhe o devido valor. É investir os minutos preciosos que Deus nos concede em atividades úteis e engrandecedoras. Quando dedicamos as nossas horas na convivência salutar com os familiares, estamos bem aproveitando a vida. Quando fazemos exercícios, nos distraímos no lazer, na descontração saudável, estamos dando valor à vida. Quando estudamos, trabalhamos, passeamos, sem nos intoxicar com drogas e excessos de toda ordem, estamos aproveitando de forma inteligente as nossas existências. Quando realmente gostamos de alguma coisa, fazemos esforços para preservá-la. Assim também é com relação à vida, e não nos iludamos de que a estamos aproveitando acabando com ela. Se você é partidário dessa ideia, vale a pena repensar com seriedade em que consiste o aproveitamento da vida. E se você acha que os vícios lhe pouparão a existência, visite alguém que está se despedindo dela, graças a um câncer de pulmão provocado pelo cigarro. Converse com quem entrega suas forças a uma cirrose hepática causada pelos alcoólicos. Ouça um guloso inveterado que se encontra no cárcere da dor por causa dos exageros de mesa. Visite um infeliz que perdeu a liberdade e a saúde para as drogas que lhe consomem lentamente. Vislumbrando a vida por esse prisma talvez mude o seu conceito sobre aproveitar a vida. A vida é um poema de beleza cujos versos são constituídos de propostas de luz escritas na partitura da natureza que lhe exalta a presença em toda parte. Por consequência a oportunidade da existência física constitui um quadro à parte de encantamento e conquistas mediante cuja aprendizagem o espírito se embeleza e alcança os altos planos da realidade feliz. O poder da oração Dentre as muitas boas histórias contadas na revista Seleções uma nos chamou atenção pelos ensinamentos que contém. Seu autor já homem feito refletindo sobre o poder da oração lembra-se de quando ainda era apenas um garotinho. Conta ele que certa manhã de primavera sua mãe o vestiu com a sua roupa domingueira e lhe recomendou para que não saia além dos degraus da porta da frente pois em poucos minutos iriam visitar sua tia. O menino esperou pacientemente até que o filho do vizinho da esquina se aproximou e lhe disse um palavrão. Então ele pulou os degraus e se atracou com o outro até caírem ambos numa poça de lama. Sua blusa branca ficou enlameada e a meia com um rasgão sangrento na altura do joelho. Lembrou-se da advertência da mãe e começou a berrar desesperadamente. Sua dor porém acabou quando ouviu o barulho do sorveteiro que anunciava em altos brados o seu produto. Esqueceu a desobediência e correu para casa para pedir dinheiro a mãe a fim de comprar um sorvete. Diz ele que nunca pôde esquecer a resposta que recebeu da mãe. Olhe para você mesmo. Você não está em condições de pedir nada. Foi mergulhado nessas lembranças que o autor fez um paralelo com a nossa posição diante de Deus quando oramos pedindo alguma coisa. Antes de invocar o auxílio de Deus necessitamos voltar o olhar para nós próprios e verificar se estamos ou não em condições de pedir algo. Para que Deus nos ajude é preciso que façamos a nossa parte conforme prescreve o evangelho. Ajuda-te que o céu te ajudará. Em geral o mal dos que rogam bênçãos é que não são honestos para com Deus. É comum implorarmos graças celestes estando de relações cortadas com familiares, amigos, vizinhos. Quando buscamos a ajuda divina, é preciso que preparemos o coração adequadamente. É inútil pedir amparo com o coração cheio de inveja, de ciúme, de malquerença, de ódio e de outros detritos morais. Nesse caso, se realmente desejamos pedir algo, que peçamos forças para vencer essas misérias morais. É comum rogarmos a Deus que nos dê saúde e, por outro lado, acabamos com ela com o vício enfermiço do cigarro, da gula, do trago infeliz, das noitadas de orgias, entre outros abusos. Importante que meditemos um pouco mais a respeito da nossa real vontade de receber ajuda divina, uma vez que Deus sabe das nossas intenções mais secretas. antes antes de buscar ajuda através da prece, olhe para você mesmo e veja se está em condições de pedir alguma coisa. Verifique se está fazendo a parte que lhe cabe, se o templo do seu coração está devidamente limpo e arejado para receber as bênçãos do Criador. Lembre-se sempre da recomendação do Cristo, ajuda-te que o céu te ajudará. A condição é que nos ajudemos primeiro fazendo a nossa parte para depois merecer a ajuda do alto. Importante que entendamos bem os mecanismos da oração. Pedir, saber pedir e acima de tudo merecer. Sábio dos Sábios Numa noite que se perde na poeira do tempo, uma estrela de primeira grandeza brilhou no firmamento. Possuidor de um conhecimento jamais igualado até os dias atuais, esse Sábio dos Sábios ficou conhecido por todos os povos como Jesus Cristo. Ninguém até hoje sabe o que ele sabia, nem faz o que ele fazia. Enquanto os astrônomos sondam os espaços procurando provas da existência de vida em outros planetas, ele, profundo conhecedor do universo, há dois mil anos afirmou, na casa de meu pai há muitas moradas. Enquanto meteorologistas procuram as causas dos fenômenos climáticos, ele, como quem conhecia as leis que regem a natureza, ordenou a tempestade que se aquetasse, e assim se fez. Enquanto os modernos fisiologistas sondam as moléculas do corpo humano para conhecer-lhes as peculiaridades, ele, utilizando-se da vontade, reconstituiu tecidos carcomidos pela lepra, dizendo simplesmente, quero ser limpo. Excelente físico, desafiou a lei da gravidade andando sobre as águas, proeza que até agora nenhum cientista ousou imitar. Geneticista hábil, esclareceu que o que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Falou com sabedoria dessa dualidade humana, esclarecendo que o espírito sopra onde quer, e ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Psicopedagogo jamais igualado, usou os mais excelentes métodos de educação, ensinando com maestria incomparável. Psicoterapeuta em comum, atendia com eficiência a intimidade das criaturas, balsamizando com ternura os corações dilacerados pela dor. falava em sua língua pátria e todos vindos das mais variadas procedências o entendiam. Mais importante, falava ao ar livre para centenas de espectadores e todos o ouviam sem utilizar-se dos aparelhos de amplificação da voz hoje conhecidos. Poeta divino fez vibrar as cordas mais sutis da harpa viva do coração humano cantando as bem-aventuranças eternas. Médico incomum restituiu a visão a cegos curou paralíticos do corpo e da alma restabeleceu a esperança aos desalentados. Magnetizador excelente com um simples gesto reanimou pessoas dadas como mortas. Orador incomparável impressionou os doutores da lei e com suas palavras lúcidas e coerentes despertando temor e admiração ao mesmo tempo. Anunciado pelos antigos profetas ele foi o Messias que veio trazer luz às trevas da ignorância e alento aos sofredores sinceros. Hoje como ontem continua ressuscitando corações tomados pela morte da indiferença e do amolentamento enviando seus prepostos aos círculos de dor e incompreensão. Jesus é e continuará sendo maior de todos os sábios. Incansável ele continua repetindo o sublime convite quem quiser vir após mim tome a sua cruz negue-se a si mesmo e siga-me. Jesus é um modelo da perfeição moral a que o homem pode aspirar na terra. Criado muito antes que a humanidade terrestre veio ensinar o caminho que conduz a felicidade por já tê-lo trilhado. Nesse sentido é que o apóstolo João anotou no capítulo 8 versículo 58 o que Jesus mesmo afirmou antes que Abraão existisse eu sou. tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto